Olá Umbanda, olá meus irmãos, olá minhas irmãs, todo mundo bem? Eu espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian, eu sou a Silvana Tchallian e sejam bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda Antes de mais nada, como sempre, não está inscrito no canal, primeiro vídeo que está assistindo Se inscreve aí, se inscreve, aperta, clica no sininho que tem do lado para ser notificado cada vez que a gente sobe o vídeo É muito importante isso para a gente, tá? Enfim, sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai discorrer um pouquinho sobre o tema da redação do Enem desse ano É um tema que muito nos interessou E é uma realidade que nós vivemos Enfim, você, meu irmão, meu irmão, está perdido, não sabe qual foi o tema da redação do Enem esse ano? Fica até o final, que você vai saber Pois bem, esse ano muito surpreendeu algumas pessoas Que o tema da bendita relação da redação do Enem Foi intolerância religiosa E olhando na internet, eu vi muitos, muitos, muitos comentários positivos sobre Sobre esse tema E muitos negativos também Coincidentemente ou não Quem falou que era um tema besta, que não devia ter Que tem coisa mais importante É exatamente aquela massa Que não sofre com isso Que não passa por isso Aquela massa que vive sua vida normalmente Que é cristão, assim como nós Mas vai numa igreja Vai a um culto E não passa pela mesma coisa que nós passamos No nosso dia a dia Mas tudo bem, a gente já vai falar sobre isso E antes de mais nada Eu quero agradecer e mandar um beijo Para minha irmãzinha Stephanie Que agradeceu aqui ao canal Ela disse que por assistir nossos vídeos Ela se sentiu mais preparada para falar sobre o tema No dia do Enem Então Stephanie, um beijão para você Muito feliz de ter tido esse retorno seu E tomara que você tenha tirado mil, milhão Dez milhões Não sei quando dá para tirar Quando dá para tirar no Enem? Dez Só dez? Não sei Enfim Legal, gente Intolerância religiosa Vamos dividir em alguns aspectos Intolerância religiosa E eu vou começar Talvez naquele ponto que mais doa para nós Que é a intolerância religiosa Do umbandista para umbandista Assim Eu falar uma coisa dessa Chega a doer Como é que eu posso falar de um jeito tranquilo? Olha A umbanda é uma religião genuinamente brasileira A umbanda Ela é cantada Falada em português E nós E nós somos E nós somos Ainda declarados Muito poucos São 200 milhões de brasileiros E se eu não me engano Um milhão e duzentos Mil Umbandistas É muito pouco É muito pouco Ou pelo menos São muito poucos aqueles que assumem Aqueles que assumem Que são umbandistas Então primeira coisa Meu irmão umbandista Você é umbandista Você ama Mas tem vergonha Porque não sabe o que vão achar Para Para Não tenha vergonha da tua fé Se assuma E se diga umbandista Pois bem Ainda assim Uma vez feito isso Respeite a umbanda Que o teu irmão pratica A umbanda Não tem Um órgão centralizador A umbanda Não tem Alguém que dite as regras A umbanda Tem sim Uma carta magna Que dá alguns nortes Mostra Quem nós somos Mas não dita a regra Ela não fala Que o teu terreiro Tem que ser assim Assim assado Tem que ter esse rito Na abertura No meio E ao final Não fala Isso é de cada casa E isso é liberdade E aí entra aquele velho Companheiro nosso O bom senso Se feito umbanda Com bom senso E responsabilidade Fica lindo E responsabilidade E bom senso Cabe Quando você pensar Em criticar o teu irmão De uma outra casa Quando você pensar Em criticar teu irmão Que pratica Uma forma litúrgica De umbanda Diferente da tua A igreja católica A igreja evangélica Todos convivem Até onde eu sei De forma harmônica Entre as diferentes Formas litúrgicas De fazer Ou você vai falar Que não tem O católico apostólico romano O católico ortodoxo Os marianos Os franciscanos Lembra de mais algum Su? Os corintianos Estou brincando Os anglicanos também Faz parte da... Acho que anglicano Já entra nos evangélicos Aí tem os pentecostais Os neopentecostais E todos convivem E olha que eles têm Essas diferenças Tendo todos O mesmo livro base Que é a Bíblia Mas se respeitam E por que que nós Umbandistas Vamos lá Para as mídias sociais Um criticar o outro Um falar bobagem do outro Isso não cabe Para a gente E aí Quando esse preconceito Vem de fora A gente senta no banquinho Do coitado E sofre Chora Nossa Como o mundo É ruim para a gente Mão na consciência Umbanda é paz Amor Fé Caridade Compreensão É tirar o véu Do preconceito Mas o que adianta Você ter preconceito Com aquele irmão De uma outra casa De um banda Pare e pensa Reflete Eu vi um vídeo De um cristão Que ele é Tem um milhão de inscritos Quase um milhão de inscritos Ele é um formador De opinião De diversos temas Política Economia E também religião E ele achou O tema ridículo Não precisava ter esse tema Uma bobagem Porque não é ele Que sofre No dia a dia O preconceito Ele citou Aquela menininha De nove anos Do Canon Black Tomou a pedrada Ele falou Mas quem disse Que foi um evangélico Que jogou Não importa Quem jogou O que importa É que jogaram Jogaram Num ato De intolerância Jogaram Se uma escola Tiver ensino Religioso Que ensino Religioso Que vai ter Meu irmão Vai ensinar A Bíblia Ou será que Também vai falar De Tupã De Zambi De Caboclo De Preto Velho É claro É claro Que não vai No estado laico Que vivemos Isso está erradíssimo Quem ensina A religião Ensina que Deus É um só Independente Da religião Respeita A fé Do teu irmão Se acontecer Chegar na escola O meu público Pela idade Estou falando mais Com os professores Desses alunos Mas se chegar Na tua sala de aula Alguém vestida Com roupa de santo Do candomblé Por exemplo Respeita E ensine a classe A respeitar As diferenças Hoje em dia Existem canais De denúncia De intolerância Existe delegacia Especializada Em intolerância Religiosa Eu vou deixar Os links Na descrição Mas você pode Ligar se não me engano É Asterisco 100 E cá direto Num canal De denúncia De intolerância Tá na hora Do umbandista Eu me refiro Agora a você Umbandista Tá na hora De você Aliás já passou Da hora De você Parar de falar Que você é espírita Ou de falar Que você é católico Ah não Mas é pra não Gerar discussão Não tem problema O que que vão Argumentar com você Nossa Mas é É só Você não é católico Não praticante Eu sou umbandista Praticante Qual é o problema Se alguém Entortar cara Pra você Se for amigo De verdade Vai pensar Poxa Esse meu amigo Se ele é umbandista Então eu não conheço Deve ter alguma coisa Lá que é muito boa Agora Se entortar cara Não sei o que O problema De quem entortou Pensei em falar Uma outra coisa Mas se assuma Meu irmão Minha irmã E de novo Assim Vamos sair Do banquinho Do coitado De parar de sofrer Ah não Mas a gente não fala Pra não ter problema Que problema Vivemos um estado laico Qualquer coisa Procura um advogado Você tem direitos Não vamos também Ficar de mimimi Melindre Por qualquer coisa Não é necessário Fazer isso Mas vamos ter sim A cabeça no lugar A maturidade De nos assumirmos Umbandistas Vamos fazer com que Esse preconceito Em alguns casos Ainda velado E em outros Escancarado Deixe de existir Não cabe mais Não cabe Não cabe Então Eu quero acreditar Que o tema Da redação Do Enem Veio Pra dar esse Pra despertar Essa Essa questão E isso não vale Só pra nós Os umbandistas Você de repente Meu irmão Católico Que vai a missa Que faz todos Os procedimentos Da igreja E de repente Zoam com você Por causa disso Você vai falar Olha Minha crença O mínimo Que você faz É respeitar Não estou pedindo Pra você Não estou pedindo nada Mas respeite A minha posição Intolerância Todos nós Estamos sujeitos A sofrer O nosso Posicionamento É que causa Toda a diferença Pra esse Youtuber Que É cristão Tem um milhão Ele não vai assistir Esse vídeo Né Mas se ele assistir Você que achou Que o tema Foi bobagem É porque você Nunca sofreu Chegar numa escola E ter que marcar lá A tua religião E te olharem torto Você nunca sofreu Na hora de procurar Um emprego E pedirem Tua religião E você pensar Se você fala Ou não Qual é a tua religião Você não sabe Como o caso Que nós conhecemos De pessoa Que perdeu o emprego Por ser um bandista Então Eu acompanho O teu canal Eu vejo muita coisa Boa que você fala Mas faltou Você estudar Um pouquinho mais Na hora de falar Sobre intolerância Não é teu mundo Não é o que você vive Então pra você Tudo bem Su Eu sei que eu me alonguei Pra caramba Você quer falar Alguma coisa Sobre intolerância Não Assim Eu acho que Esse tema Minha humilde opinião Eu acho que Foi ótimo Principalmente Por O Enem A maioria das pessoas São jovens E hoje em dia Aquele A Maria Vai com as outras Nunca foi tão forte Quanto é Como tá sendo Hoje em dia Por conta das redes sociais Como a gente mesmo Ouviu Agora há pouco No rádio Onde ou você ama Ou você odeia E assim Agora você ama Daqui um segundo Você odeia Isso tudo é muito exposto Todos os assuntos E o preconceito Não é só de um bandista Como você disse Também por exemplo Essa religião As mulheres que usam Um pano na cabeça O véu Burca Não burca Só o véu Que fica a cabeça Pra fora Ah É muçulmana Muçulmana Também Aqui no Brasil Tem algumas E eu já vi várias Vezes as pessoas Olhando torto Então essas pessoas Também sofrem preconceito Então Ser abordado Esse tema É maravilhoso Porque Todo preconceito Fere a outra parte Então O que você Causa De sofrimento Pro outro Como é que Isso pode ser bacana Como que isso pode ser legal Principalmente Principalmente não Mas assim Com crianças Com adultos Com velhos Com qualquer tipo De Olha De pessoas A gente Que está no meio A gente convive Diariamente Com casos De intolerância De colocarem Fogo Nos nossos templos Religiosos De quebrarem As nossas imagens De xingamentos Só que infelizmente Nossa religião Ainda tem muita Gente Gente Das antigas Que não conhecem Ainda todos os direitos Que nós temos E Por conta disso Acaba ficando Por isso mesmo Agora Essa geração nova Que está vindo De umbandistas E vou deixar claro Não é para causar Brigas Confusões Discussões Não Isso é baixo Mas Vamos nos Amparar Legalmente Que nós temos Esse amparo E nos precaver Professe a sua fé Como deve ser Você de uma outra religião Respeita Respeita Pratique tolerância Ó Ó Vou te dar uma notícia Você sabia que Jesus não era católico? Sabia que Jesus Não era cristão? Nossa Que pecado O Renato falou Vai estudar Parceiro Vai entender um pouquinho Sobre isso Esse assunto Intolerância Ele mexe muito comigo E me deixa Olha Se você Meu irmão Minha irmã Sofreu algum tipo De intolerância Deixa nos comentários Me fala Tá Vamos assim Tá na hora A gente sair do banco Do coitado Tá Quem sabe A esperança É a última Que morre Com esse tema O tema da redação Não faça Que as pessoas Abrem os olhos Para esse tema Que é tão abrangente E tão realidade Na nossa vida Hoje em dia Tá Não quero Não tem mais espaço Para sofrermos Perconceito E ficarmos calados Se posicione Meu irmão bandista Se posicione Com fundamento Saiba o que Você vai falar Não vá com argumento Falar assim Meu tio vai te pegar Não porque Nossa Minha em ação Para com isso Isso não vai acontecer Se fundamente Com relação A religião Tá claro Enfim Sobre intolerância Sobre o tema Da redação É isso que a gente Queria falar Achamos um tema Muito pertinente Muito bom É uma realidade É uma realidade Que nós vivemos Talvez mais Do que os outros Então Você que fez Você que escreveu Reflita sobre o assunto Busque saber um pouquinho Mais sobre o assunto Você que assistiu A gente até agora Deixa no comentário Você que fez o Enem De repente O que você achou Se você acha Que foi bem Na prova E escreve aí Se você sofreu Algum preconceito Enfim Meus irmãos Estão aqui até agora Curte, comenta Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Você que é de um terreiro Tá inscrito Passa pros teus irmãos Se inscreverem também Se eu falar uma coisa Teu dirigente Falar outra Teu dirigente Que tá certo Nunca sou eu É ele que você deve respeito Não a mim Tá certo Então, o Sul Algum recado final É isso aí Certo Se te perguntam na rua Qual a tua religião O que você vai falar Rogélica Onde te perguntar Da religião Você é umbandista E não diga Que a Umbanda É uma religião De matriz afro Não é A Umbanda é uma religião brasileira Tá bom Irmãos Meu axé Meu saravá Meu muito, muito, muito Muito, muito obrigado E um grande Um grande, um grande Abraço a todos Tchau, gente